Linha Avançada com José Nunes Muito bom dia, carneiro amigo Muito bom dia, meninas Ora pois, então hoje temos esse Portugal e Irão De um lado, é verdade, não é? É verdade, sim, senhor De um lado a nossa forcadaria Do outro os descendentes dos chás Frente a frente, dois amigos Fernando de um lado Isso é que eu não consigo entender porque Eu percebo, mas não percebo bem Do outro o amigo Carlos Sendo que ainda há mais amigos em presença Ronaldo e Pepe, dois amigos do peito A sua maneira, de Queiroz Obrigado pela ironia, Mr. Jesus Que nos deixou no fim de semana em lágrimas Em direção à Nábia Saudita Onde espera bastante trabalho e bastante calor E bastante areia Ainda vamos ver É Suzy Paula, não é? Sim, é Suzy Paula Ainda vamos ver Jesus com aqueles tabuleiros na cabeça E lenços de toalha de mesa italiana a cavalo Num camelo Ou a camelo nunca volta, tanto faz, não é? Mas ok, estamos a dispersar-nos Já vamos em Riado e o jogo é em Sarantz Que na Rússia E vamos lá então a esse Portugal e Irão E há velha amizade entre Ronaldo e Pepe e Queiroz Que remonta ao Mundial de 2010 Quando viemos embora e este diálogo aconteceu A partir daí, claro, que Queiroz nunca mais chupou o nosso Ronas Da mesma forma que Pepe Que também alinhou nas críticas a Queiroz Levou pela mesma medida Como toda a gente sabe Dando origem à célebre frase Oi, oi cara, tenho que explicar Você está a bancar do bobo Ou está a bancar do puxa-saco Mas isso agora não interessa Queiroz quer fazer a folha a Fernando Fernando quer ir à boca a Queiroz Normal, vamos ouvi-lo Vai ser um jogo extraordinariamente difícil Para as duas equipas Agora, obviamente, o meu colega quererá ganhar Eu quero ganhar E eu acredito que a equipa portuguesa Pode seguir em frente E pode estar nos oitavos de final Embora a Portugal basta um empate Mas Fernando quer, evidentemente, ganhar o amigo Mesmo sabendo que a coisa fácil não vai ser Do outro lado, Queiroz Fala na bicheza que por aí vem O Fernando vem com uns bichos mais fortes Que podem morder Esses podem morder a qualquer momento Muito bem O Fernando vem com os bichos todos para morder Cá está Estava à espera disto Claro Quem é que não está? Até o Queiroz Até o amigo Queiroz Então já vê se ele tem crocodilos, né? Pepe, lá está a grande amiga Lhasa de Queiroz Fala em superação Vai ser um jogo de muita entrega De muita luta Como nós sempre demonstramos E um jogo de muita superação Porque é isso que nós vamos procurar fazê-lo Pepe, muita luta e superação Vamos ter de soar Galilão 19 horas Arena Mordovia em Sarans Mordovia que rico nome Que o jogo não seja outra vez uma Mordovia É o que a malta deseja basicamente Portugal talvez com esta equipa Patrício Cédric Pepe Fonte Rafael Guerreiro Ou Ricardo Guerreiro não anda bem do físico Vamos ver William Motinho Já recuperado uma gripe Bernardo, Bruno Fernandes Ou João Mário Um deles irá jogar Percebeu André Silva Ou Guedes Talvez André E Ronaldo E o meu palpite é 3-0 Toma E o palpite das meninas Espera Vamos lá ver Vamos começar outra vez O teu palpite é 3-0 Toma E o palpite das meninas Eu acho que não vai ser assim tão fácil Vou dizer Vou dizer 2-1 Pronto Eu também 2-1 com o Irão a marcar primeiro 3-2 Só para dar emoção Quando se diz o palpite das meninas Isto até faz lembrar o coxiste da menina Não Pois Isto está tudo Não tem Não tem coxiste Não sei Pois foi Não falo Olha o coxiste Em dias de jogo eu fico muito Muito nervosa É também eu Mas Vou já dizer que Mas podes cantar Não, não Olha o coxiste É isso Olha saltamos da seleção para o Sporting No sábado à noite a linha avançada estava na iminência de perder a sua terceira grande figura em pouco tempo Depois de Fiusa e Jesus de Areia à Sola Bruno foi destituído e não há dúvida que seria mais um enorme rombo na linha avançada Irreparável Pode ser Diz o que é que eu faço Mas afinal as coisas A tua agostia só durou 10 horas Foi entre Bruno dizer Já não sou do Sporting E afinal sou candidato É verdade É verdade Depois ter dito Como diz a nossa Joaninha Que não empugnava a Assembleia Que não se recandidatava em eleições E que deixava de ser sócio do Sporting E nunca mais lá pude aos pés Não sei se foram 10 Creio que foram 15 Horas mais tarde 12, 13 Não interessa Bruno também tinha dito Vez sem conta Que não ia à Assembleia E foi Dizia que vai empugnar a Assembleia E contem com ele Para as eleições de setembro Ou seja Mudou de ideias Lá está Em 10, 12, 15 horas Olha a propósito Estive com a Dória e Guerreira Oi No domingo Num almoço Num aeródromo de Tours Vedres Ah muito bem Santa Cruz Nem sabia que havia lá aeródromo É E por acaso um grande evento Muito bonito E lá estava o grande Tony Com quem estive a falar Grande amante E apaixonada Da Seleção Nacional Bom Isto depois do presidente Da Comissão de Gestão E volto ao caso Sporting Ter dito isto É a nossa intenção Promover Uma auditoria forense Às contas Do Sporting E da Sporting SAD Há quem diga Que Bruno levou a mala coisa Não E depois disso então Terá-me dar ideias Há quem diga Que o que o irritou mesmo Foi ver Sousa Sintra Que é o presidente da SAD Sousa Sintra Há quem Bruno de Carvalho Chama o rei do Trabouço O Edbordinho Os promotos faltam hoje Faltou Assim não se governa Já ontem não fez O meio dia da tarde Ah não vê Está despedido Está despedido Como que eram Mas Trabouço Sousa Sintra Não era o rei do Caracol Não era o rei do Caracol Não era o rei do Caracol Acho que era Bem Seja o que for Tudo é petisco Para mim Sousa Sintra Será sempre Aquela ótima viagem E esse incrível som Do presidente A tentar tirar Uma garrafa Pela janela fora Ou que já disse Era uma atitude Muito Ótimo Amiga do ambiente E com o vidro fechado E por falar em líquidos Ele também já tem Uma fábrica do líquido Que acompanha justamente Estes petiscos É verdade Portanto fica tudo em casa Em casa O Sporting foi sorprendido Pelo Benfica No terceiro jogo Do playoff Do Campeonato de Futsal 9-6 foi o resultado Após prolongamento E o Benfica Fica a ganhar 2-1 O próximo jogo É na quarta-feira Na Luz E pode dar título Ou empate E sendo assim A negra passará para o avalado O Sporting Pela voz do responsável Pelo Futsal Miguel Albuquerque Queixa-se de arbitragem Cinco expulsões Quatro do Sporting Uma delas O treinador Nuno Dias Foi uma autêntica vergonha Uma vergonha Que culmina no terceiro jogo Da final E que vem desde o primeiro Do segundo E tem o seu apogeu hoje Miguel Albuquerque Fala então Em vergonha Sem vergonha Do outro lado Joel Rocha Treinador do Benfica Não encontrará adjetivos Para elogiar os seus jogadores Não tenho adjetivos Que possam qualificar O empenho E a superação E o querer Dos meus jogadores Joel Rocha Treinador do SLV Sem palavras Eu não tenho Não tenho palavras Eu não tenho vinho E eu não tenho tempo Eu vou-me embora Beijinhos Beijinhos Boa sorte de Portugal Vamos lá 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 Combinado Até amanhã Linha avançada Na Antena 3